A reportagem do Serrão da Paraíba conversa com o Cabo Bezerra. Cabo Bezerra, como foi que a Polícia Militar conseguiu tirar de circulação justamente esse jovem que estava expungando sua esposa? A gente estava efetuando rondas lá nas amediações das casas populares. Quando a gente vinha descendo ali próximo ao contramão, a gente foi abordado pelo pessoal lá e a mulher em desespero, juntamente com as crianças. E a mesma relatou para a gente que esse cidadão que a gente trouxe para cá tinha pulado o muro, arrombado a porta e agredido a sua esposa. A gente tinha uma medida cautelar para que ele não pudesse se aproximar? Pô, já tinha, já foi expedido pelo juiz para localizá-lo para ele manter certa distância dela. E ele não cumpriu. E hoje foi lá tentar reatar o relacionamento, mas de uma forma brusca. Acabou agora complicando mais a situação dele? Com certeza. Aí a gente fez a prisão em flagrante, levamos ela para fazer o laudo, que ela está machucada, e encaminhamos ele aqui para a delegacia. O arrozado disse alguma coisa? Ele disse que ama, que a ama. Ele disse que isso é um amor selvagem, então, porque não tem condições. Ele achou, acho que a melhor maneira dele reatar o relacionamento com ela dessa forma, mas não tinha como, né? O arrozado disse que era um amor selvagem, então, porque não tem condições de condições de condição 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 de